Senhoras e senhores, boa noite. Como sempre um prazer imenso e uma alegria inanarrável poder estar mais uma vez aqui com vocês. Nessa semana eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre uma situação que mais cedo ou mais tarde todo gestor de logística acaba enfrentando, que são as decisões relacionadas a investimento. Investimentos em hardware, softwares ou equipamentos de movimentação de uma maneira geral. Para pegar um exemplo prático e específico, comprar ou não comprar uma empilhadeira, por exemplo. O equipamento de movimentação geralmente envolve um investimento considerável por parte das empresas e das organizações. Então essa decisão de comprar ou não esse equipamento acaba sendo uma decisão extremamente importante para o gestor de logística. Uma das análises principais que devem ser feitas nesse momento é do custo-benefício. Quanto o equipamento vai custar em relação ao benefício que esse equipamento trará para as operações da empresa no cotidiano. Eu costumo sempre trazer para os meus alunos, e alguns de vocês já ouviram essa analogia, com relação ao avião. Empresa aérea faz o leasing de um avião e o avião, para dar lucro, ele tem que estar voando. Avião no chão é prejuízo. Eu dou sempre o exemplo do voo que a Varing e depois a Gol mantinham entre Fortaleza e Cruzeiro do Sul. O avião saia de manhãzinha de Fortaleza, ia para Belém, de Belém para Manaus, Manaus-Porto Velho, Porto Velho-Rio Branco e Rio Branco-Cruzeiro do Sul. Chegava em Cruzeiro do Sul, ali por volta de meio-dia, horário do almoço, depois fazia a viagem de volta. Cruzeiro do Sul-Rio Branco, Rio Branco-Porto Velho, Porto Velho-Manaus, Manaus-Belém, Belém-Fortaleza. Aí eu chegava lá no início da noite, ia descansar? Não. De madrugada o avião fazia a rota Fortaleza-São Paulo, São Paulo-Fortaleza. Avião parado é prejuízo, então o avião tem que ficar voando o maior tempo possível. Esse mesmo raciocínio vale para equipamentos de movimentação. Se você for comprar uma empilhadeira, para a empilhadeira ficar parada a maior parte do dia, não compre. A empilhadeira ou qualquer outro equipamento de movimentação só vai ter um custo-benefício satisfatório para a empresa se houver trabalho, se ele funcionar, se ele for utilizado a maior parte do dia. Ah, minha empresa precisa de uma empilhadeira para descarregar o caminhão, porque leva uma hora e meia para descarregar o caminhão, e com a empilhadeira a gente descarregaria o caminhão em 15 minutos. Tá bom, quantos caminhões a empresa descarrega por dia? Um só. Então não adianta, não vale a pena comprar um caminhão. Perdão, não vale comprar empilhadeira. Se é para apenas um caminhão, mantenha o pessoal descarregando o caminhão no braço. Não vale a pena. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre questões relacionadas à automação, amanhã, quarta-feira, teremos um diálogo logístico, um convidado muito especial, o Rafael Mendes, que vai falar um pouquinho sobre a importância da automação na logística. Vale a pena conferir amanhã, a partir das 19 horas, eu espero vocês. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus, cuidem-se. Um forte abraço. Tchau.